O diagnóstico da lesão do LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho, a gente faz no consultório. Você vai passar na consulta com o ortopedista, especialista em joelho, e aí o que a gente vai fazer? Primeiro a gente conversa, e só dessa conversa a chance de fazer o diagnóstico já é de 80% pelo menos. Aí junto com essa conversa a gente vai examinar o seu joelho. São três testes específicos que a gente faz para o joelho. A gaveta anterior, o LACMA e o Pervor Shift. Isso aí já aumenta bastante a acurácia diagnóstica nossa só de consultório. E aí para fechar, a gente faz também a ressonância magnética. Vai mostrar não só se teve lesão do LCA, mas também se teve outras lesões associadas, o que é muito comum. Por exemplo, lesão de menisco medial, menisco lateral e até mesmo de outros ligamentos, como o ligamento colateral medial, que é comumente lesado junto com o LCA. Claro que o LCM, o ligamento colateral medial, a gente consegue também detectar essa lesão no exame físico, e aí a gente corrobora isso com a ressonância magnética. Além também de ver lesões de cartilagem, que às vezes acontecem junto com a lesão do LCA também. Então, juntando essas três coisas, a consulta com o oitopedista, fazendo a entrevista, exame físico, mais a ressonância magnética, a gente tem o diagnóstico da lesão do LCA.